Música As comissões do Cumpra-se de Combate às Discriminações da Alerje se reuniram nesta terça-feira com representantes do Judiciário, do Governo, universidades e movimentos sociais para discutir a implementação da lei estadual que introduz o ensino da história dos povos afro-brasileiros e indígenas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro O objetivo foi debater formas de tirar a lei do papel e avançar com políticas públicas antirracistas no Estado A Lei Federal 10.639 de 2003 já havia incluído no currículo da rede de ensino do país a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira No entanto, de acordo com o deputado Carlos Mink, 20 anos depois, ainda é preciso cobrar sua implementação nas escolas Ele destacou, inclusive, que a lei estadual foi aprovada para reforçar e aprimorar essa legislação no Estado do Rio e lembrou que é fundamental que o Legislativo siga atento a essas questões e cobre o cumprimento dessas leis Já tinha a lei federal, nós fizemos uma estadual que ampliou essa lei colocando o Conselho dos Direitos dos Negros O Conselho Indígenas, aliás, todos participantes dessa audiência pública Algumas leis demoram muitos anos para serem cumpridas, mas é assim A gente tem que pressionar para transformar a lei em direito E ensinar nas escolas as culturas africanas e as culturas indígenas Ajuda a combater o racismo e a violência Então, essa audiência foi um passo desse cumpra-se Que estava aqui a Secretaria Estadual de Educação Municipal Que, aliás, já está cumprindo em boa parte essa lei Então, o cumpra-se está avançando É o que a gente quer As representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Educação Informaram as ações que já vêm sendo desenvolvidas no Estado e no Município Sobre essa temática A gerente de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação Destacou os cursos para Educação Infantil e Ensino Fundamental Além da formação de professores Em parceria com a Escola de Formação Paulo Freire Que é a Escola de Formação da Rede Que é o GRIOBRE que conta Que são para profissionais de educação infantil Que a gente já teve um retorno muito positivo De professores colocando em prática Essa educação antirracista pautada nas leis E o IATI com a Eco Batuques e Movimentos Para o Ensino Fundamental Que também a gente teve um retorno muito positivo Nessas formações Em parceria com a UFRJ Que será aos sábados no MUCAB A formação do GPA Que é um curso de extensão Que vem com o diploma da UFRJ Mas é em parceria com a GERER E a gente acredita na formação Diversas representações Lembraram o quanto a cultura racista Ainda está enraizada na população O presidente da comissão de combate As discriminações Deputado professor Josemar Ressaltou a importância do conhecimento No combate ao racismo institucional Segundo ele A grande maioria da população Desconhece a história do Brasil E não sabe o nome de um quilombo Por exemplo É porque os materiais didáticos Toda a estrutura do ensino Ela não apresenta A questão quilombola Não apresenta A história do povo negro no Brasil E muito menos do povo indígena Então é importante que a gente Possa acompanhar Possa ver nas escolas Possa ver nas secretarias municipais De educação Como está sendo o cumprimento E o funcionamento dessa lei Queremos valorizar a memória A história A cultura E os saberes do nosso povo Música 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 Música